Um dia amor você vai notar Existe alguma coisa no ar Te amo, te quero E não me leve a mal Não deixe isso tudo acabar Sei que tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor E não há nada de mistério É tão claro, tão claro Como a chuva que vem te molhar Tirar as tuas dúvidas do ar Espero sincero E acho tão normal Que o sol ainda há de brilhar Sei que tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor E não há nada de mistério É tão claro, tão claro O amor É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais 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 É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Acor Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Já ou jamais É melhor a tua dúvida Amém